O Carlos Alberto, da nossa GEMS, para o Estado que pensa grande e atrai a iniciativa privada, nós precisamos de uma agência de regulação forte, capaz, técnica, para poder ter saúde ao longo da relação e ao longo dos anos. E você tem feito esse trabalho, Carlos Alberto, com todo o seu time. Eu gostaria de saudar Mônica, Fátima, aqui presente. Obrigado pela presença de vocês. Dizer que, Reinaldo, ao cumprimentá-lo, lembrar de oito anos atrás, praticamente, quando tudo isso começou. Nós pensamos e atuamos em cima de um Estado mais moderno e um caminho para que isso acontecesse foi trabalhar com a atração do recurso privado, para bons projetos, né? Para projetos que tenham sustentabilidade e visibilidade de longo prazo.